Fala pessoal, beleza? Você está no canal de cortes do Isso Não É Podcast. Se você quiser assistir esse episódio completo, você clica no link que está aqui na descrição. E não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Bom vídeo. Vai chegar no ouvido dos policiais. Para você ter uma ideia, os policiais me chamaram, mais de 10 policiais me chamaram aí na semana passada, falando isso. Ó, estamos seguindo vocês, só que a gente não pode se manifestar. O policial, ele está com medo até de entrar aqui nesse troço aqui, ó. De ficar aqui acompanhando pelo YouTube, cara. Ele tem medo. Sabe do quê? Porque tem agora um barato aí, dentro da Polícia Militar, que eles estão fazendo o quê? Fiscalizando as redes sociais dos polícias. Você sabe que tem ordem de serviço, né, Pascual? Você está entendendo, amigo? Ninguém está mentindo aqui, não. Ordem de serviço para o policial cadastrar todas as redes sociais no sistema da PM. Você entendeu? É isso aí que eu estou falando. Segunda-feira eu vou mostrar. Eu tenho ordem de serviço, tá? Segunda-feira eu vou mostrar. Você está entendendo? Então isso aí, irmão. Eu tenho certeza que o resultado vai vir nas urnas. Vai vir, irmão. As pessoas não estão seguindo o teu canal aqui, ó, com medo. Com medo do sem-vergonha que baixou a diretriz dessa aí e fica dizendo que é culpa da NASA, que é culpa do Haiti, que é culpa do Irã, que é culpa do governador, que é culpa do senador, que é culpa... Para de mentir, que ninguém é trouxa, não, cara. Para. Chega, para. Para. Chega. Em 2018, Pascoal, na última eleição, o federal teve uma apelação muito grande aí de militares na política. E muitos entraram, né? A maioria deles oficiais, né, Andrige? A turma da bancada da bala. E aí foi... Eles entraram? Eles entraram por causa de rede social. Assim como o Bolsonaro. Foi a rede social que elegeu esses caras. E mentindo. E agora, o que que acontece? É mentindo, com certeza. Mentido, é mentido mesmo. E agora, o que que acontece? Eles viram que essa arma aí é forte e estão restringindo vocês aí, porque estão aparecendo um soldado ali, estão aparecendo um caralho. Mas o que que aconteceu, Rafa? Assim, é... Em geral, temos a visão que o militarismo é a reserva moral do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando da nação. Sim. Conduta ilibada, anticorrupção. É, exato. E a grande maioria realmente é. Só que... Em São Paulo, a cúpula da PM é uma minoria que ela não está preocupada com esses valores. Então, ela usa esses valores, tá? De repente, se começar a falar agora... Ó, o certo é todo mundo fumar maconha e fumar maconha... Eles vão aparecer falando que é bacana fumar maconha, igual o Silva Rosa já faz, pra ganhar voto. Então, eles surfaram na onda Bolsonaro, tá? Como é o caso do Tadarico aí, do Derrite, e uma série de outros. E como estão fazendo agora. Fazendo agora, porque o Tarcísio é fortíssimo pra ser governador, e ele já tá cercado da culpa de coronéis da PM. Então, o cara, quando vem do Exército, o oficial do Exército, ele vem falar com alguém da PM, ele tá achando que ele tá falando com igual, muitas vezes, no caso do raciocínio, da índole, da moral... E não tá. Quando vem alguém das Forças Armadas, um oficial, conversar com alguém da PM, é o contrário. Ele tá sendo enganado também. Porque a PM não é representada por oficial. Não é. A PM não é representada por oficial. Aquilo é a vitrine pra inglês ver. A realidade é muito perturbadora, pra ser dita. É policial se matando a cada uma semana. É policial alcoólatra. É policial que não sabe o que faz, porque o salário dele já tá todo comido aí por empréstimo consignado. A Vanessa falou ontem, no Papo de Praça, o Pascoal tava também, o policial militar, ele descobriu pontos de câncer no cérebro, e cânceres muito agressivos. Muito, muito, muito agressivos. E ele fez cirurgia e parece que piorou. Então, evidentemente que ele tá afastado. Só que quando... O Pascoal não vai deixar eu mentir também. Se você tá doente, você se afasta, você perde quase 100% do teu salário. É o momento que você mais precisa. E aí você tem um aluguel pra pagar, água, luz, alimentação, plano de saúde, se você quiser ter um atendimento gênico, porque o HPM é uma porcaria, pela má gestão dos oficiais. Igual a menina do Copom vai lá com problema psiquiátrico, atendida por dermatologista e obstetra. A ortopedista falou que ia dar só sete dias, não quis saber do laudo da psiquiatra. Esse é o nível. Isso é uma realidade ruim. Só que isso não chega... Ah, o Bolsonaro... Isso não chega no Bolsonaro. Isso não chega no governador. Os deputados e oficiais da PM não permitem que essa realidade chegue. Porque vai ficar... Esse cara achado... Vai ficar muito óbvio pra sociedade. Mas é culpa de quem? É dos oficiais, caralho. Agora imagina a cabeça desse polícia, cheio de tumor na cabeça. A família dele. Será que diminui? E a gente tem que fazer vaquinha? Pô, alguém sabe aqui quanto custa um tratamento de câncer? Caríssimo. Alguém sabe aqui quanto custa um tratamento com um psiquiatra de alto nível, igual a menina do Copom tá tendo? Não é a PM que tá pagando não, viu? A PM, igual no meu caso, quando tá baleado, nunca me deu um comprimido. É a gente que faz vaquinha daqui, faz a vinha com o outro, faz não sei o quê. Ô, Pascual, precisa levar a menina lá em tal lugar, no médico tal, não sei o quê. O Pascual leva. Ó, vamos fazer uma vaquinha aqui pra pagar não sei o quê. E a farmácia lá, Santo Remédio, aliás, um abraço pro Fernando e pro André, que tão patrocinando, dando os remédios da menina, que é remédio caríssimo, cara. Então é uma realidade muito dura, que é escondida. Vou te dar um exemplo, vai ficar bem claro pra quem tá assistindo e pra todos aqui. A maioria, a grande maioria do povo alemão não sabia do campo de concentração. Não sabia que judaio tava sendo exterminado, cigano tava sendo queimado vivo. E fornos de Alchivitz, não sabia daquilo. Só quando ele entra na fila, né? Só quando ele entrava na fila. Não, tinha judeu que achava que era legal. Era legal, ah, vou ter emprego, vou ter não sei o quê. Então é a mesma coisa. Os oficiais da polícia militar, sua grande maioria, principalmente os coronéis, eles agem como exército nazista, como a ISS. Eles falam uma mentira, jogam na mídia, mas por trás é assassinato indireto, é distrato, é assédio, é o raio que o parta, é estupro. Ah, mentira. Mentira? O macabo lá do terceiro de choque encheu um capitão de tiro que colocou uma câmera escondida num banheiro lá pra ver ela pelada. Só que ela achou a câmera, a hora que ela saiu, ela vrau no capitão. Era a primeira vez que esse cara fazia isso? Ah, lógico que não, né? Eu não conheço uma policial feminina que nunca foi assediada na PM. Você acha que essa é a realidade? Ah, o Bolsonaro sabe. Não sabe. Você acha que o governador sabe? Não sabe. Sabe o que um coronel falou pra mim há três dias atrás aí, um coronel? Me deu um toque aí, no PV, né? Ele falou assim, ó, Pascoal, é triste, nós estamos seguindo dois caminhos aí. Mas o caminho diferente, porém o objetivo o mesmo, né? O coronel falou assim, ó, é o seguinte, você vai ver, o triste é que os irmãos têm que se conscientizar referente tudo isso, que a gente tá acompanhando vocês, parabéns por vocês aí, tá dando um abalo aí, legal nas estruturas da PM, né? Eu nem vou citar o nome dele, que... É melhor não, que eu vai queimar, né? Não sei se é o nome do coronel. É, é o Sambigo, né, meu? Então, ele falou assim, parabéns por vocês que tá abalando as estruturas da PM, e... O que mais acontece é triste, que agora tá se aproximando as eleições, e nós vamos acompanhar muitos deles, muitos deles, quase a grande maioria, pagando de matador, porque ladrão tem que morrer, é, matei mil, ou então utilizando a rota como palanque político, vai pra frente da rota, fica citando o nome de rota, ou mostrando o faro de rota, ou boina, ou braçal, pra poder enganar Paisano. Paisano, o que que é? Aquela pessoa que a gente chega aqui, às vezes tem Paisano que é ligeiro, entende, igual aquele que tava aqui ontem, né, André, esqueci o nome do rapaz, tava ontem, o Paisano aí. Ah, o Gilberto. Gilberto, tava aqui. Mas, tem Paisano que ele pensa, porque o policial tá na rota, só por ele tá na rota, ele matou mil, matou três, matou quatro, matou cinco, e tira, tem cara lá que passou trinta anos lá dentro, nunca deu um tiro pra assustar um passarinho. A rota é polícia militar, tem cara que, então, ele falou assim, ó, tem muita gente que vai se utilizar disso aí pra se reeleger, pra entrar na política, é que matou, é que ladrão tem que morrer, esse papo, e esse papo aí não ajuda nada a polícia, não ajuda nada a polícia, ele deu os parabéns pra gente, falei, não chefe, nosso caminho é esse, não tem que ficar fazendo nada pra agradar ninguém. Até falei, até zoei, falei, nós podemos até ser louco, mas louco, doido, mas porém com fundamento, entendeu? Com fundamento, entendeu? O que nós estamos pedindo, tá escrito. Nós não estamos pedindo porque eu quero, é porque eu quero desse jeito, se eu queria, meu amigo...